Olá, professoras! Tudo bem? Bom, hoje é meu aniversário, estou gravando esse vídeo no dia 6 de outubro e decidi fazer minha torta de aniversário, que será a chocotorta. Vou fazer uma mistura de Brasil com a Argentina. Vou fazer coxinha e a torta mais famosa aqui da Argentina, que é a chocotorta. Assim que são só quatro ingredientes, bem fácil de fazer. E espero que vocês gostem. Vamos? Bom, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu vou deixar a quantidade na descrição do vídeo, assim vai ser mais fácil. Vamos precisar de biscoitos de chocolate, essa marca aqui, Chocolinas, da BAG. Não sei se tem no Brasil, mas se não tiver, você pode substituir pela... de chocolate da sua preferência, sem recheio. Vamos precisar de cream cheese, que por exemplo, a marca que eu conheço no Brasil que tem é a Philadelphia. Mas você pode usar o que você preferir. Doce de leite. Café. E opcional, porque se for criança comer, não recomendo. Mas você pode botar também algum licor. Eu vou usar o café ao rum. Mas se criança for comer, você pula essa parte. E agora vamos para o modo de preparo. Bom, o primeiro passo vai ser fazer o creme. Vamos misturar o cream cheese com o doce de leite e bater até formar um creme. Aqui eu já tenho o creme. da nossa torta. Bom, a segunda etapa seria... é... umedecer o biscoito com a mistura do café... com o licor. Bom, o segundo e o terceiro passo, mais ou menos, tem que ser simultâneo. Porque você vai molhar o biscoito no café e já vai armando a torta. Então, eu vou fazer nessa superfície aqui de vidro. Eu vou fazer nessa superfície aqui de vidro. Ai... É melhor fazer de um em um porque... Ai, mano, deu ruim. Porque senão o biscoito amolece demais e quebra. E ele não pode quebrar. Erros de gravação. Vai molhando um por um porque ele umedece muito rápido e vai quebrar e não pode quebrar. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vamos fazer... Agora dá pra ver melhor, né? Bom... Em 1975, a Bagley lançou esses biscoitos Chocolina, chamada Chocolina. E uma mulher do marketing, que gostava muito da gastronomia, Numa data de aniversário, ela fez uma torta usando esse biscoito. E todo mundo gostou muito. E de boca em boca foi difundindo assim, todo mundo gostou. Então, ela teve que fazer também duas tortas mais pra levar pro chefe dela, que eram os donos da bague. E aí eles lançaram essa torta, chamada Chocolina. Que a versão original é feita molhada no leite, mas foi inspirada também no tiramisu, que molha no café. Aí surgiu várias versões, né? Molhada no leite, molhada na... Leite com chocolate, em bebidas alcoólicas, etc. Tô fazendo aqui a base da nossa Chocolina. Eu fiz aqui a base, eu fiz 4 por 4, 4 biscoito por 4. E agora a gente vai pegar um pouco desse creme e colocar aqui. E vamos fazer camadas. Se você tiver uma manga de confeiteiro, vai ficar bem mais bonito, prolijo e mais fácil. Mas eu não tenho. Vamos agora pra segunda capinha de biscoito. E agora a gente vai pegar um pouco desse creme e vai ficar bem mais bonito. Bom, essa é a chocotorta, ficou assim o resultado. Se vocês tiverem um aro, fica bem mais fácil, porque ela não vai ficar muito torta. Mas eu tenho certeza que vai estar deliciosa. E nada, é isso. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar depois aqui fotos de como vocês podem decorar ela pra ficar bem bonita. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram, que é arroba1scarpporelmundo. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí